Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nesta edição do Alespe Cidadania. Vamos falar sobre a importância de garantir que a comercialização de animais seja feita de forma saudável e correta para garantir o bom desenvolvimento dos pets. No Brasil, a população conta com mais de 139 milhões de animais de estimação, conforme dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a Lei de nº 17.972, de 2024, que estabelece normas para a proteção e bem-estar de cães e gatos. A norma estadual reconhece os bichinhos como seres secientes, aqueles que possuem a capacidade de perceber e sentir o ambiente ao redor e proíbe que eles sejam distribuídos como brindes em promoções. Também é vedado que sejam expostos em vitrines fechadas ou em eventos para fins comerciais. Ainda conforme as novas regras, a comercialização de cães e gatos só será permitida após 120 dias do nascimento e os criadores passam a ser obrigados a providenciar condições adequadas de alojamento e prover cuidados veterinários como esterilização e microchipagem. Então, para falarmos sobre esse assunto, vamos conversar com a advogada especialista em saúde e bem-estar animal, doutora Cláudia Nakana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E também com a doutora veterinária, médica veterinária Eliane Pereira da Cruz, que conversa conosco de forma remota. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Eu vou começar já perguntando para a doutora Cláudia. Doutora, a importância de uma lei como essa? A gente sabe que praticamente 90% das famílias brasileiras têm um pet, têm um animal de estimação. É verdade, Priscila. Hoje, nos lares brasileiros, nós temos mais pets do que crianças. A gente tem uma pesquisa recente do IBGE que mostra isso. Então, os pets vieram para ficar. E hoje, diferentemente do Código Civil anterior, que viu o pet como coisa, nós temos o pet como um filho, como um ente da família. Então, ele é visto como um neto. Ele tem todo esse cuidado dentro das nossas casas. E, claramente, a regulamentação precisa acontecer, principalmente nessa questão da comercialização dos pets. não só de cães e gatos, essa lei restringe apenas cães e gatos, mas nós temos outros animais domésticos também dentro das casas das pessoas. Então, é importante, sim, regulamentar. Logicamente, que a gente tem algumas críticas em relação a esta lei, até médicos veterinários, como a doutora depois poderá até falar, sobre a questão, por exemplo, de quando o pet precisa ser castrado. Nós temos na lei uma obrigatoriedade que seja feita em até quatro meses, sendo que se retira a autonomia do médico veterinário. Por quê? Somente o médico veterinário poderá falar quando que esse pet pode ser realmente castrado. e não uma lei, porque a gente tem determinadas raças que pode prejudicar a castração precoce. Então, tudo isso tem que ser revisto. E até mesmo o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo já emitiu alguns pareceres para o gabinete do governador, nesse sentido de ajustar e modificar alguns pontos da lei, ou acrescentar, justamente para não prejudicar os animais. Em relação também aos animais que nós temos de trabalho, a cães farejadores, cães guias, a castração, ela deve ocorrer até 18 meses, sendo que isso pode prejudicar e nós podemos ter até uma perda genética, que os veterinários costumam dizer, né, doutora? E essa perda genética, ela pode prejudicar o trabalho daquele futuro cão. Como, por exemplo, a gente tem o trabalho da Cadela Fiona, que faz um trabalho lindo aí contra o crime organizado. E ela tem uma inteligência única. Então, se de repente passa por uma castração precoce, um cãozinho desta forma, acaba prejudicando os demais, né, filhotes que poderiam vir com essa carga genética. Então, tem alguns pontos importantes que nós precisamos ajustar em relação a esta lei, né? Temos também um outro ponto também bem importante, que é em relação à comercialização, de como está sendo feita esta comercialização. Que hoje, como você bem disse, nós temos, sim, a comercialização restrita à pessoa jurídica. Então, a pessoa física não pode fazer esta comercialização. Entretanto, a venda, ela está livre no âmbito da internet. Redes sociais, internet, não tem uma coibição ou uma regulamentação nesse sentido. Então, acaba também sendo prejudicado, né, toda essa parte da venda dos filhotes, porque a gente não tem uma regulamentação mais específica em relação a isto. Doutora Eliane, já vou pedir a sua contribuição. E quando a gente fala, né, quando a doutora cita essa questão da importância, eles já, nas famílias, há muito tempo e cada vez mais presente, existe uma preocupação também com todo esse ambiente que esse animal, ele vai conviver, vai se desenvolver, né? Porque algumas pessoas acham, ainda bem que é minoria, né, doutoras, que é só ganhar ou comprar o animal que ele vai sobreviver. Mas a gente tem que ter, além da preocupação com a alimentação, com o desenvolvimento, o estresse, a ansiedade, se o ambiente é pequeno, o animal é maior. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. Muito bem colocado pela doutora Cláudia. A gente vê um interesse pelos tutores, né, o adquirir em um animal, a preocupação em passar já pela primeira consulta, pra saber qual o protocolo vacinal, qual tipo de ração, o que eu tenho que fazer pra melhor receber esse animal no meu ambiente domiciliar, né? Até pra evitar que ele contraia doenças infecções contagiosas na primeira infância, né, que é até os primeiros seis meses, e tá prevenindo ele aí de mares que podem levar ele a óbito, né? Quando a gente fala dessas proibições, né, que a lei coloca, é um pouco controverso, assim, pra gente, porque a castração precoce, ela traz alguns malefícios pra alguns animais, algumas raças, né? Já tem trabalhos que falam que o primeiro cio, ele é benéfico pra o desenvolvimento hormonal nas fêmeas, porque previne que ela tenha a vulva infantil e que ela não desenvolva e tenha incidência de infecções urinárias ao longo da vida, né? E quando a gente casta esse animalzinho até quatro meses, ele fica suscetível a isso, né? Tem alguns animais também que quando a gente casta precocemente, ele pode desenvolver doenças osteoarticulares, porque não teve ação hormonal suficiente pra fortalecer o aparelho locomotor. Então, a gente perde um pouco da autonomia aí nessa questão, quando um animalzinho passa por esse tipo de procedimento já nessa primeira parte da vida, né? Doutora, e existe também essa preocupação, eu percebo muito, eu tenho um círculo de amigos que todos moram em apartamento e todos têm PET, não têm filhos, mas têm PET, o filho PET. E quando ele chega na casa pro tutor, depois até eu quero que a doutora fale dessa nomenclatura, né? Que agora a gente fala tutor e não mais o dono, né? Do PET. Quando ele chega, existe essa preocupação, quantas vacinas eu tenho que dar, quero dar as vacinas logo, eu já quero levar pra passear, já quero levar no parque, sendo que não é assim que funciona. Essa questão que a senhora colocou, a importância dos quatro meses pra aquele desenvolvimento, tanto do cãozinho ou do gato? Sim, é exatamente isso. A gente tem pelo guia mais atualizado de vacinação, é o Açava, que são necessários três doses pro cão filhote, com intervalo de 21 a 30 dias entre cada uma delas, e a vacina da raiva a partir do quarto mês de vida. Essas são as obrigatórias, podendo ele ser ainda vacinado contra a gripe, né? A vacina da viária, ela não é mais obrigatória, e tem trabalho já falando que ela não causa uma imunidade afetiva no cão adulto, né? Então, a gente só mantém ele vernificado, e também controle contra pulgas e carrapatos. Então, é trabalho aí que o doutor tem nesse primeiro instante, pra garantir que o animalzinho fique muito bem protegido, e traga muita alegria pra família. Então, é muito importante que seja feita essa orientação de modo correto, e é um trabalho conjunto, né? Entre a orientação do médico veterinário, e o doutor que adquiriu, adotou aquele animalzinho. Doutora Cláudia, e todas essas situações, elas vão contribuir pro desenvolvimento do animal, porque às vezes a gente acredita que maus tratos é deixar o cão sem alimento, deixar o cão ali sofrendo no calor, enfim. Mas isso também, porque são os cuidados iniciais, como a senhora te sacou, como se fosse uma criança. É o filho que chegou no ambiente novo, né? Que precisa desses cuidados, e que se não tiver esses cuidados, também vai ser uma maneira de maus tratos. Pois é, Priscila, é justamente isso. O que nós temos que levar em conta, que nós precisamos ter em mente, quando você compra ou adota um filhote, né? Ou um cachorro, um cão, ou um animal doméstico, você está, você tem um compromisso com aquele pet. Então, você precisa ter uma guarda responsável. É um filho. Então, diferentemente do Código Civil anterior, que nós tínhamos o pet, o animal doméstico, como coisa, hoje nós temos como um filho, como um ente da família. Como eu disse antes, e o que acontece com essa mudança? A nomenclatura também, que você citou, ela também é alterada. Então, antes nós tínhamos como dono, porque era uma coisa, era uma posse, era um bem. Hoje não mais. Então, nós temos a nomenclatura de tutor. E eu vou um pouquinho além. Eu já vou para pai, mãe, avô, avó, porque são nossos filhos, né? E quem tem pet, quem é mãe de pet, por exemplo, eu sempre tive pet, eu amo pet. E a gente sabe, né, dessa relação, né, desse amor que esses bichinhos dão para a gente. Então, é algo que só quem tem sabe, né? E é importante que a pessoa que não tem pet, ou que não gosta, que ela tenha o respeito por este animal, até para preservar a sua dignidade animal. Então, a questão dos maus tratos, é importantíssimo nós falarmos o que é maltratar um animal. É deixá-lo sem comida, sem água limpa, num local que ele esteja exposto mesmo ao calor, ao frio excessivo. Todo esse ambiente que é nocivo para o animal é maltratar o animal. E deixar de ter cuidados veterinários também. Porque um animal que está em casa sem vacinação, além de colocar em risco, né, a vida das pessoas que estão em volta, coloca da sociedade como um todo. Nós estamos falando de saúde pública. Então, é importante que este tutor, ele tenha, sim, consciência dos seus deveres, como tutor, e cuide deste animal desde o início. Doutora Elaine, quando a gente fala, Eliane, quando a gente fala em cuidar desde o início, isso que a doutora Cláudia trouxe, é muito importante, né? É a preocupação, além também das questões veterinárias, com o ambiente no qual aquele pet, ele vai se desenvolver e vai conviver. Porque em alguns casos, a gente vê casos de maus tratos, pets ou muito pequenos, num ambiente com outros cães maiores, ou um cão maior, né, sozinho, num ambiente muito pequeno, que ele mal consegue se locomover ali. E aí, sim, maus tratos. Sim, exatamente. A gente tem que atentar muito bem para qual ambiente o animal está sendo inserido, para até evitar acidentes futuros, né? Porque a gente pega muito em consultório um animal que é agredido por um contactante, às vezes um animalzinho muito pequeno, acaba sendo introduzido com outros animais de porte maior. É um comportamento inato deles que acaba tendo que competir por aquela alimentação naquele momento. O filhote, ele é mais imperativo do que um cachorro já adulto. Então, pode ter aquele comportamento de competir, né, poder ser eliminado o objeto, a alimentação. Então, pode ter casos de agressão entre eles e não é incomum a gente receber isso no pronto-atendimento no nosso dia a dia, tá? Então, os tutores têm que observar muito bem isso, até para evitar também agressões de crianças, outras pessoas, ter enriquecimento ambiental, que é extremamente importante, tanto para gato quanto para cachorro, né? Para que ele tenha um estímulo ambiental e não desenvolva estresse, ansiedade de separação. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? É como se fosse uma criança mais de outra espécie. Doutora, e quando a gente fala essas questões de estresse, ansiedade, é muito perceptível, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o meu cão. Hoje ele tem cinco anos, ele é um Spitz. E, um detectado no final de semana, ele foi ficar num hotel que nós não conhecíamos. Era a primeira vez que ele ia ficar hospedado nesse hotel, porque nós tínhamos que viajar. E, normalmente, ele vai junto. O que aconteceu? Ele voltou para casa com outro comportamento. Voltou triste, abatido. E aí, são situações que a gente não imagina, porque é o que a gente fala. Eles não falam, mas eles sentem. E eles expressam as emoções. E aí, como que a gente vai questionar? Não é como uma criança que você pergunta o que aconteceu. E isso seguiu, acho que uns sete, oito dias, até a veterinária constatar. Olha, possivelmente, ele não deve ter gostado desse ambiente. A doutora Eliane depois pode... Eliane pode explicar melhor para a gente. Ele não se adaptou. E aí, nós fomos descobrir que, realmente, ele passou a noite sozinho. Ele passava o dia com vários animais ali brincando. E, à noite, só ele estava dormindo. E não tinha a responsável que falou que estaria. Então, a gente percebe isso. E aí, a gente até ficou um pouco triste, porque ele foi maltratado. Exatamente, né? É uma questão de maus tratos, com certeza. Até porque o animal, ele sente angústia, tristeza, amor, raiva. Então, desta forma, o que acontece? Quando a gente tem uma situação que o pet, ele tem um sofrimento, nós já caracterizamos maus tratos. E, muitas vezes, esse assunto é até levado no poder judiciário por conta de uma reparação ou para que não aconteça com outras famílias. Então, nós temos casos, por exemplo, como a doutora bem citou, de brigas de cães. Por exemplo, cães menores que ficam com cães maiores dentro do mesmo ambiente, num hotel. E este cão menor, ele acaba sendo prejudicado até por conta do porte. E tendo uma lesão ou tendo um agravamento de uma doença que já tenha. E, às vezes, até levando ao óbito deste animal. Então, nós temos questões hoje no poder judiciário discutindo sobre essa questão dos maus tratos dentro de hotéis, por exemplo. Doutora Cláudia, antes da gente ir para a doutora Eliane e para complementar. E quando a gente fala nessa questão da comercialização inadequada, quando o animal é retirado da mãe ali, desmamado, antes para ser comercializado, como é que a justiça enxerga isso agora com a legislação? É, com a lei 17.792, de 94, que foi sancionada agora pelo governador, a gente tem sim uma questão importante, que os filhotes têm que permanecer com a mãe até os quatro meses e pode ser comercializado a partir deste momento. Então, este período não existia anteriormente, a comercialização era livre. Então, é importante até para que este filhote tenha o contato com a mãe, que consiga também mamar, criar imunidades, enfim, para depois este filhote ser comercializado. Claramente que a gente precisa se atentar sempre em relação à indicação do médico veterinário. O que nós precisamos nesta lei é de uma revisão e é importante que o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, ele seja ouvido, para que a gente possa alterar alguns pontos da lei no sentido de trazer elementos técnicos e científicos para que o Poder Judiciário possa abraçar também e dar o respaldo nesse sentido. porque essas questões vão chegar no Poder Judiciário em breve e nós precisamos pensar sempre no bem-estar dos animais e da forma como esta lei foi redigida, ela ajuda, ela regulamenta, sim. Mas nós temos alguns pontos que precisam ser modificados. Doutora Eliane, essa questão que nós falávamos aqui que a doutora Cláudia explicou bem, né? Se antigamente esse prazo não era respeitado, isso afetava, acredito eu, que muito no desenvolvimento desse PET, até no ambiente ali da família no qual ele chega, se ele vem num período de que ele não cumpriu esse desmame ou até a questão dos outros filhotes ali? Sim, afetava demais, né? Eu acredito que agora, a partir dessa lei, a gente tenha o recebimento de filhotes no consultório de acordo, né? Criadores que criam isso de forma séria, que respeitam certinho, vão ter que seguir a lei à risca, né? Tendendo os filhotes só a partir do quarto mês, com todas as vacinas, que, infelizmente, até agora não é o que acontece, né? Porque geralmente a gente pega animalzinho que chega direto do criador sem vacina, ou às vezes só com uma dose de vacina, e vacinas não éticas, infelizmente, e deixa o animalzinho extremamente suscetível às infecções que, nessa idade, por não ter mamado com o lostro, não ter tido aquele contato com a mãe, não ter mamado de forma certa, deixa ele extremamente suscetível a infecções, o que pode levar ele ao óbito, porque não tem nenhuma imunidade já ainda formada no organismo dele, entendeu? E é um problema extremamente grave que a gente pega. Doutora, e queria que a senhora falasse um pouco pra gente também, a doutora Cláudia já antecipou, e ela pode complementar também a sua fala, doutora Eliane, da importância do bem-estar pro desenvolvimento desse animal, porque o que a gente fala, eles não são coisas, nunca foram, né, embora eram tratados, eles estão ali, eles não falam, mas eles têm sentimentos, eles transmitem os seus sentimentos, e é como se fosse uma pessoa, um de nós, né, se ele não tiver um bem-estar, ansiedade, estresse, queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a gente, sobre esses sintomas, essas consequências, quando não tem um bem-estar esse animal. Eles podem praticamente desenvolver as mesmas doenças que nós seres humanos desenvolvem pelo estresse acumulado, né, então eles podem começar a apresentar inflamações, baixa imunidade, os gatos são muito suscetíveis a isso, às vezes eles têm uma quebra na rotina deles, e eles desenvolvem problemas urinários muito mais facilmente do que os cães, então a gente pega muitas, cistite intersticial no gato, devido ao estresse, é um problema intimamente ligado ao estresse, né, se é um doutor que não tem um bom manejo daquele animal, o animalzinho ele vai ficar doente com o exercício. Então, tem doenças como essa aqui, o tratamento, mais de 80% é um manejo ambiental, é um manejo do estresse, né, então, antes de pegar um animalzinho, eu acho que a gente tem que estudar a espécie que a gente quer, às vezes a raça, ver o comportamento, ver suas particularidades, para ver se eu sou apto a cuidar daquele animalzinho, né, de forma digna, se eu sou apto de fornecer uma alimentação que vai servir todas as necessidades nutricionais dele e se também a minha casa vai ser proporcional ao que ele precisa naquele momento e também de acordo com o desenvolvimento dele. Doutora Cláudia, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não pode esquecer de uma rotina, né, porque às vezes alguns tutores, né, doutora Eliane, acreditam que o pet não precisa passear, né, não, ele pode, ele vai passear quando eu vou descer do apartamento ou quando eu sair, sendo que tem que ter uma rotina de passeios, dependendo da raça, doutora Eliane explica para a gente depois. Sim, exatamente, né, é importante que esse pet, ele tenha uma rotina, além dos passeios, dessa parte do lazer, das brincadeiras, enfim, porque pet adora brincar, né, a rotina em relação à alimentação, né, a toda, ao carinho, o tutor também tem que ter um tempo, né, para estar com este animal, para dar o carinho, o amor, porque ele sente falta. Então, não só dar a comida, a água, mas também dar todo esse apoio, né, então nós sempre falamos que a gente tem hoje, né, a família multi-espécie, e nós precisamos, né, trabalhar desta forma, até porque os pets estão aí, vieram para ficar, e temos que lidar, né, com esses pets e ver quais são esses anseios, né, dos animais. doutora Eliane, e essa questão da rotina, eu vejo lá em casa, ela em casa criou uma rotina, é de manhã e à noite, e se a gente chama ele para passear à tarde, ele não vem, porque à tarde ele está dormindo, né, e a importância, né, de ter esses horários de rotina. Sim, de respeitá-los, né, é importante o animal ter a rotina para comer, para dar o passeio, para fazer ali suas necessidades, se ele for de interação com outros cães, até para liberar a energia, né, é como se a gente também, como eu sempre tento relacionar nos meus aprendimentos, a rotina do ser humano para ficar de melhor compreensão, como a gente precisa ir trabalhar, para ter a nossa renda, a gente precisa também dos nossos momentos de distância e de interação com a nossa família, com os nossos amigos. O teste é a mesma coisa, ele não pode ser simplesmente dado só água e comida em um lugar para dormir, ele precisa dessa interação, né, para ser liberado neurotransmissores para ter um bem-estar, né, uma sensação de bem-estar. Isso a longo prazo vai diminuir doenças, baixa imunidade e, consequentemente, ele vai ser muito mais feliz, né, e ele sendo mais feliz, a gente vai ter muito mais amor no nosso dia a dia. Doutora Cláudia, quando a gente fala dessa questão de rotina, a gente não pode destacar que isso também é importante quando esse animal está sendo comercializado, né, porque antigamente a gente passava nos pets e depois a doutora Eliane complementa para a gente essa informação e a gente via exatamente os pets na vitrine. Calor, aquele vidro enorme, aquelas caixinhas, cada caixinha com um pet. Como é que chegava isso para a senhora, por exemplo, quando um animal, ele era adquirido por uma pessoa e aí o tutor percebia que o animal já vinha com problema pelo fato dele ter ficado ali para ser exposto à venda. É, e acontecia bastante, né, até porque o ambiente era nocivo, né, ao filhote. A lei, ela traz essa novidade, hoje não mais, né, os animais podem ser expostos na vitrine, né, principalmente de pet shops, então, este ponto aí a gente vê como positivo e com certeza, né, acaba trazendo malefícios ao longo da vida daquele pet, né. É, não só essa questão do estresse, de ficar num ambiente fechado, né, de calor excessivo, enfim, mas também a questão de doenças pré-existentes ou genéticas, né. Eu acho que é um ponto que foi esquecido pela lei, mas é muito importante de se trabalhar até porque os criadores, eles têm que ter a consciência no sentido de, sim, vou trabalhar com determinada raça, mas eu tenho que cuidar de todos, né, para que tenham uma saúde boa e para que todos estejam bem. Por quê? Não adianta vender um filhote com uma doença genética ou com uma outra doença que pode prejudicar os demais cachorros, porque se uma pessoa tem um cachorro em casa e adquire um filhote que tem uma determinada doença que pode ser transmissível, pode prejudicar o outro cachorro que está em casa também. Então, toda essa questão, ela deve ser revista principalmente em relação a essa parte de doença genética e outras doenças que a lei, ela não, né, traz uma menção de forma muito clara. A gente vai fazer um rápido intervalo e a seguir aqui no Alespe Cidadania a gente continua debatendo sobre esse tema. Fique conosco. Nessa edição do Alespe Cidadania estamos falando sobre a importância de garantir que a comercialização de animais seja feita de forma saudável, correta, para garantir o bom desenvolvimento dos pets. A gente continua essa conversa com a doutora Cláudia, com a doutora Eliane. Doutora Cláudia, eu vou perguntar para a senhora antes de conversarmos com a doutora. Nessa questão da comercialização, obviamente, nós não podemos esquecer das fêmeas prenhas, né, o cuidado ainda maior que a gente deve ter com elas, que elas fiquem em ambientes separados. Como é que funciona isso? Sim, exatamente, né, Essa é uma questão mais médica, enfim, né, que a doutora Eliane pode até falar melhor sobre isto, mas é imprescindível que esse cuidado aumente, como nós, né, quando nós estamos, né, com a gestação, nós precisamos necessariamente ter outros cuidados, até porque nossos hormônios são alterados, a gente precisa, né, seguir as recomendações do nosso médico, e é a mesma coisa, né, essa fêmea prenhas, ela precisa ter um cuidado específico, diferentemente, né, de outros cães, né, tanto com gatas ou mesmo com cadelas, nós temos que ter este cuidado específico, né, sem dúvida. Doutora Eliane, queria que a senhora explicasse essa questão para a gente, né, porque a gente observa hoje, hoje é muito difícil a gente não encontrar locais, né, em que as fêmeas estejam separadas com cuidados maiores. Sim, é ideal que elas sejam separadas, né, para evitar uma agressão ou infecção de alguma doença, né, elas têm que serem escolhidas para cruzar a partir do 18º mês de vida, então a partir do 3º ciclo estral, e elas têm que ter, no máximo, duas gestações anuais, né, então, mas que isso já está fora do que a lei preconiza, e elas têm que serem aposentadas até o 5º ano de vida, tá, e aí a partir desse momento, o criador, ele escolhe se elas podem ser doadas para adoção ou até ficar, né, como um teste do criador mesmo. Vale ressaltar que a gente acaba atendendo muito na nossa rotina, muitas fêmeas que vêm em péssimo estado de saúde, infelizmente, aí já entra também como um aos tratos, porque essas fêmeas, como elas vão continuar uma linhagem daquela espécie, elas têm que estar em perfeitas condições de saúde, né, ter um acompanhamento nutricional perfeito, ter um acompanhamento pré-natal, exame de sangue, ultrassom abdominal, raio-x para ver quantidade de fétis e ultrassom também para viabilidade desses fétis, ter um acompanhamento no parque, né, e geralmente o que a gente pega depois não é o que a lei fala para fazer, né, então essas fêmeas vêm para a gente num estado nutricional muito baixo, bem muito enfriada já por essa prática, e eu espero que a partir de agora não aconteça mais isso. Doutora Cláudia, e como que é a legislação para essa questão de o local que a comercialização não está adequada, não está correta, não está saudável para o pet, tanto o cão, o gato, enfim, o animal doméstico? Então, a comercialização, ela tem que acontecer sempre de acordo com a necessidade do bem-estar do animal, então é imprescindível que este animal, ele tenha uma vida digna, desde do momento que ele nasce até o momento que ele seja comercializado. Este bem-estar, ele deve ocorrer até visando para que ele seja um filhote saudável, então esta comercialização, ela ocorrerá, mas este filhote, ele já tem que ser entregue ao seu tutor com todas as vacinas realizadas, com a microchipagem de acordo como está também na legislação, castrado, mas aí castrado, como a doutora bem disse, a gente tem... A questão da raça, a questão genética... É ainda uma questão aí a ser discutida, porque a literatura médica diz ao contrário que não deve ser castrado, principalmente algumas raças, até o quarto mês, então existe aí alguns pontos a serem questionados, então todo esse bem-estar, ele deve ser realizado e principalmente em relação à acomodação deste animal. Este animal, este filhote, ele não pode ficar num ambiente pequeno, num espaço pequeno, ele tem que ser... Tem que ter toda a liberdade para que ele possa crescer de forma saudável e sem o estresse de ficar naquele ambiente nocivo. Então, é imprescindível que este animal, ele tenha todo esse suporte, até porque ele pode acarretar doenças aí diversas ao longo da sua existência. Então, precisamos ter um olhar, esse cuidado. Tanto é que a lei, ela vedou que pessoa física faça esta comercialização de animais domésticos, de cães e gatos. Por quê? somente uma pessoa jurídica, uma empresa que seja especializada, devidamente cadastrada, poderá ter acesso a essa comercialização, até mesmo para que possa ser punida caso faça algo errado, porque é muito mais difícil a gente fiscalizar pessoas físicas do que uma pessoa jurídica. Então, é neste momento que a lei, ela cria uma força até no sentido de nós termos uma regulamentação visando sempre o bem-estar do animal. E essa fiscalização referente à internet, doutora, porque a gente sabe, né, que a internet, infelizmente, acaba comercializando aí muitas vezes. Pois é, Priscila, a internet é uma terra sem lei, né? Apesar da gente ter aí o direito digital que ainda está caminhando, a gente tem muita coisa errada ainda na internet, né? E justamente o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, cita essa questão da comercialização na internet, que precisa ser inserido na lei. A gente não tem uma regulamentação nesse sentido. Então, acaba sendo de forma livre. Isso acaba atrapalhando muito, né, a lei, até porque nós temos a lei no papel, mas nós precisamos da aplicabilidade dela. Não adianta a gente ter a lei somente lá. Então, nós precisamos trazer para a nossa realidade para que esses filhotes sejam preservados e protegidos. Doutora Eliane, quando esses filhotes chegam para os veterinários, que eles não tiveram uma comercialização adequada, correta, saudável, aí entra todo o trabalho de vocês, né, desde a questão do carinho até a medicação. Sim. O carinho, ele é imápido para a gente, né, a gente trata todos com muito amor, porque antes da gente estudar, a gente já tinha esse amor pelos animais. E a gente fica, assim, muito frustrada, porque às vezes são situações que fogem do nosso controle, né. Esses filhotes, esses filhotes, eles vêm muito prejudicados pela baixa imunidade e às vezes já por infecções que eles já possuem, né. E às vezes explicar isso para o tutor é muito difícil, porque o tutor acha que o filhote, ele está bem e vai se curar e vai crescer e vai ficar tudo bem. E às vezes não é isso que eu confesso. Tem muito animalzinho, muito filhotinho que vem e impeça umas condições de saúde que infelizmente vão a óbito por não ter cuidados que preveniam isso, né. Então, assim, precisa ter uma fiscalização ativa desses criadores para que isso não ocorra. Doutora Cláudia, e quando o tutor identifica isso, ele pode acionar a justiça pedindo danos? Até foi um pouco além, né, da questão da comercialização. Como é que a justiça enxerga essa questão? Pode, pode sim. O tutor que comprar um filhote, né, que tiver uma doença genética ou pré-existente, ele pode sim requerer através de uma ação judicial até mesmo de uma tutela de urgência que é uma liminar que muitos conhecem entrar com a estação pedindo para que o que ele pagou que são os danos morais ou os danos materiais sejam devolvidos do sofrimento ele pode receber os danos morais e também ele pode receber os danos que chamamos de estéticos para o tratamento. Então, por exemplo, se o animal ele veio com uma doença genética e ele precisa de um tratamento específico e esse tratamento é de alto custo ele pode requerer através da justiça para que aquele canil faça todos os pagamentos inerentes ao tratamento. Então, isto acontece no dia a dia nós temos dezenas de casos nesse sentido até porque o tutor ele identifica que o filhote está com algum problema quando o filhote está passando mal em casa ou quando ele não está comendo ou quando está defecando sangue então ele leva rapidamente ao hospital e identifica que tem algo errado só que o filhote já se torna um filho então ele não quer devolver aquele filhote ele quer cuidar e aí para cuidar muitas vezes tem sim que pagar despesas hospitalares despesas médicas que não são baratas nós sabemos então requer todo um cuidado então este tutor que se sentir lesado nesse sentido ele pode sim requerer através da justiça os danos materiais os danos morais os danos estéticos e requerer que todo o tratamento que o filhote venha a fazer ao longo da vida seja pago pelo canil se assim aquele canil tiver a sua responsabilidade doutora Eliane na sua experiência quais são as situações que vocês recebem dos animais com o maior número de maus tratos a gente pode dizer é um animal que é abandonado que é deixado num pequeno espaço um animal que chega desnutrido não alimentado eu acho que o que eu mais recebo no meu dia de ano consultório é aquele animal que está durante já algum tempo o tutor ele percebe mas acha que vai melhorar às vezes acaba tendo aquela ignorância de achar que vai melhorar e ficar postergando aí da veterinária e aí quando chega acaba sendo um pouco tarde demais a gente perde o timing de curar aquela afecção que ele está naquele momento muitas das vezes a gente não tem já uma boa resposta ao tratamento e infelizmente o animalzinho vem a óbito tá traumas assim por espancamentos é um pouco mais difícil mas isso ainda acontece infelizmente e abandono próximas de datas comemorativas com certeza ainda acontece infelizmente tem essa questão infelizmente quando chega próximo a uma data comemorativa e isso tudo que a gente está falando doutoras é muito reflexo dos cuidados desde o momento que o animal é comercializado a gente está falando aqui da comercialização mas também pode se referir a adoção porque na maioria das vezes os animais que vêm da adoção eles já vêm com muitos problemas não só problemas físicos enfim no organismo problemas muitos animais com ansiedade com estresse como o doutor Eliane já trouxe mas é importante esse primeiro momento né doutora Cláudia a comercialização correta exatamente a gente precisa de um estatuto dos animais que traga a importância que o animal tem nas nossas vidas e o bem estar do animal é imprescindível que seja revisto porque hoje nós temos muitos animais que eles sofrem no dia a dia eles não tem esse apoio então nós precisamos ter com certeza uma outra mentalidade em relação aos pets né não só a cães e gatos mas a todos os animais então é é importantíssimo que a gente tenha né essa revisão nesses conceitos doutora Eliane pra quem está nos acompanhando na TV ou na internet que está acompanhando agora não pegou o nosso assunto no início o que que a senhora diria para ter um bem estar do pet numa casa num apartamento seja onde for acho que tem que antes de adquirir ou adotar algum animalzinho tem que estar muito acertado né com todos da família se é aquilo que eles querem mesmo porque é um animal o animal do auxiliar a expectativa de vida dele vai aprender de vista tem que estar em todos comprometidos com o bem estar tanto na alimentação limpeza do ambiente rotina de passeios né e tem que acabar vendo se o orçamento cabe né outro membro da família é como planejar mesmo um filho né vendo se cabe ração uma boa ração né se porventura ter alguma ajuda ao médico veterinário se acaba dando para para suprir aquele gasto inesperado eu acho que e com certeza se a raça que eles querem é a mais indicada para aquela família né eu acho que tem raças bastante peculiares que é bom dar uma pesquisada antes de adquirir e essa pesquisada é importante também pelo que nós falávamos do contexto da família né doutora Cláudia para entender a rotina dessa família e essa questão que a doutora Helene trouxe qual é a raça se no caso a pessoa está indo ao comércio adquirir esse pet qual é a raça que se adequa aquela rotina tem criança pequena não tem como vai ser né sim é importante porque é um novo membro né então precisa se adequar à família sem dúvida né e eu traria aí dois pontos importantes que nós precisamos trabalhar urgentemente na nossa sociedade não só no estado de São Paulo mas no Brasil que a questão dos maus traços que nós falamos bastante sobre isto e a questão sobre a guarda né responsável porque nós precisamos trazer esta consciência de como é ter um pet e o que nós temos que fazer para cuidar deste pet então não é só comprar ou adotar nós temos um compromisso com aquele animal e é imprescindível que este tutor ele tenha esta consciência ao adquirir o animal e que seja punido rigorosamente se não fizer doutora quando a senhora fala em compromisso muito importante essa sua fala e essa punição a gente está se encaminhando infelizmente para os minutos finais do programa antes da doutora Helene concluir também a sua fala queria que a senhora destacasse existe uma punição né porque muitas vezes as pessoas acham que vai lá maltrata o animal não vou ser punido abandono e existe Priscila e é importante que as pessoas saibam que elas podem denunciar elas podem ir até uma delegacia mais próxima da sua casa realizar a denúncia se o escrivão por exemplo não quiser registrar a denúncia esta pessoa ela pode ir até o ministério público ou até a corrigedoria da polícia denunciar para que seja investigada aquela delegacia a conduta daquele profissional porque esse registro tem que ser feito e tem que virar inquérito policial para que haja investigação para que haja condenação e punição dos responsáveis e aqui em São Paulo nós temos a DEPA que é uma delegacia online ou seja as pessoas elas podem registrar a sua denúncia elas não precisam se identificar e elas podem colocar fotos vídeos de tudo que está acontecendo e realizar a denúncia e é importante que se faça então viu algo que que está por exemplo tendo um maus tratos em relação a determinado animalzinho traga para a DEPA ou para outra delegacia para que seja investigado para que seja apurado e essas pessoas que maltratam os animais elas devem ser punidas de acordo com a lei de crimes ambientais e nós tivemos também o aumento de pena com a lei sanção então existe a punição só que falta o que? a denúncia as pessoas precisam denunciar mais a sociedade precisa estar atenta e fazer as denúncias de forma rápida efetiva trazendo fotos filmagens e demonstrando o que está ocorrendo naquele momento e quando perceber essa situação né doutora Eliane vou pedir já para a senhora para a sua fala de encerramento levar imediatamente ao veterinário né Exatamente e quem perceber essa situação até mesmo o médico veterinário que atender ele pode e deve denunciar aos canais não às vezes nem precisa se identificar né o oito não está aí para isso mas eu acho que a gente não deve deixar de denunciar e ficar ao início frente a isso né porque a gente tem esse compromisso com os animais gostaria muito de agradecer a presença da doutora Cláudia Nakano obrigada foi excelente a nossa conversa ah eu que agradeço e também a doutora Eliane Pereira que conversou conosco de forma remota doutora muito obrigada pelas suas contribuições eu que agradeço Priscila foi ótimo esse é LESP Cidadania fica por aqui acompanha a programação da rede de LESP e a gente se encontra tchau Tchau Tchau